Bom dia gente, hoje é o primeiro dia, hoje é domingo, é o primeiro dia do vlog do Cabelo na quarentena e ó, eu acordei com ele assim ó, eu tinha feito um coquezinho e ainda tá o coque aqui, aí eu vou desfazer o coque ó, ele não tá oleoso, eu ia lavar ele hoje mas acordei com muita preguiça, eu lavei na sexta-feira então ainda tá bom ó, a raiz não tá oleosa, normalmente eu lavo, faço uma hidratação no domingo, porque é o dia que eu gravo vídeo e aí eu já começo a semana com o cabelo bem limpo e hidratado, mas eu vou deixar pra amanhã e aí eu mostro pra vocês, hoje o que eu vou fazer, eu vou reativar os cachos com soro fisiológico e eu devo passar ou o Yamasterol, que é levinho né, não vai pesar o cabelo, porque hoje eu vou gravar vídeo ou eu vou usar o Sedabum ou um pouquinho dos dois, pra não pesar o cabelo, e aí eu mostro pra vocês, tá bom? Gente, meu cabelo hoje, segunda-feira, ontem vocês viram que eu, a noite né, passei o óleo de riso, então a raiz tá bem oriosa ó, nessa parte aqui da frente, e aí eu tinha reativado os cachos, mas obviamente já se perderam né, todinhas, mas ainda tá bonito, eu acho que ainda tá um caimento bonito, vou usar essa cápsula aqui ó, que é de manteiga de coco, aí focou ó, eu acho que é mais uma nutrição né, por ter coco, mas não sei todos os componentes dessa cápsula, vou usar ela por 3 minutos, lavar né, o cabelo com shampoo, usar ela e depois finalizar o cabelo. Terceiro dia gente, ontem como vocês viram eu usei aquela cápsula hair, e eu dormi gente, com o cabelo solto, eu jogo ele pra cima, não dormi com o coque abacaxi, nem nada, e olha a leveza desse cabelo, é porque vocês não podem sentir o toque, mas tá muito leve, muito soltinho, olha isso gente, nossa, eu amei usar, acho que eu vou comprar mais dessa de manteiga de coco, ficou muito bom, muito soltinho, bem gente, quarto dia do vlog, e eu dormi com o coque abacaxi né, porque o meu cabelo não fica em coque, então é mais um rabo de cavalo pra cima, e aí vai descendo, hoje é o dia que eu fico pensando se eu vou lavar ele ou não, porque domingo eu vou precisar dele limpo, aí eu fico contando os dias, pra ver se eu deixo até lá, ou se eu vou lavar, porque normalmente eu ponho, com essa quarentena né, eu coloco um coque aqui pra cima, e vai ficando, morro de preguiça, mas olha só pra vocês a definição gente, ainda tá com bastante definição, já tá ficando mais embolado, tá vendo, ai desfocou, mas vou ver se eu vou lavar e aí eu falo pra vocês, quinto dia de vlog gente, já tô gravando de noite, hoje eu lavei o cabelo bem normal, só com shampoo e condicionador, e finalizei ele com o Yamasterol, claramente um lado do cabelo é mais cacheado que o outro né, olha isso aqui, esse aqui tá só as ondinhas, e esse aqui até cacho formou, olha isso aqui, muito legal, então hoje foi um dia bem normal assim mesmo, só lavei, não fiz hidratação nem nada, mas sábado eu vou testar uma nova receitinha, vou deixar vocês curiosos. Sexto dia gente, hoje eu lavei né, o cabelo ontem, e hoje gente, olha só pra você ver, tanto que ele perdeu de definição, aqui tá um pouco mais cacheado, mas ainda assim ó, tá com mais frizz nessa parte aqui, e ele tá até parecendo um 2A nessa parte aqui de baixo, olha, mais pro liso, tá vendo? Hoje é um dia que ele deu mais volume e menos definição, tô gostando também, não tô achando feio não. E aí 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 Obrigado.